Olá, tudo bem? Bem, eu sou o Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG, da ONG Ambientalista.terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania, que é transmitido aqui via web pela tv.terra, www.terra.org.br. Eu queria comentar mais uma vez que na noite de 29 de agosto, uma quinta-feira, lá no auditório da Faculdade de Engenharia e Arquitetura da FUMEC, a Ponto Terra vai realizar um ciclo de palestras sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que em agosto de 2013 vai estar comemorando três anos de sua existência aqui no território brasileiro. Por enquanto, em junho, julho de 2013, poucos avanços, mas alguns avanços já. E essa questão, na minha visão, é importantíssima do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, gera emprego, gera renda, muito importante a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A inscrição é gratuita, você pode acessar o site da Ponto Terra, eu repito, www.terra.org.br, e fazer a sua inscrição. E uma das categorias que nós vamos ter lá para a gente escutar, para a gente aprender com eles, são aquelas pessoas que lidam no poder público com a questão de resíduos sólidos. E uma delas, que já está convidada por nós, é o engenheiro Lucas Garilho, que atualmente é diretor de planejamento da Superintendência de Limpeza Urbana, uma pessoa que conhece muito o assunto. Engenheiro Lucas Garilho, obrigado por visitar aqui a Ponto Terra. E eu que agradeço o convite. Vamos conversar primeiro a sua formação de engenharia. Você formou em que ano? Engenharia Civil, né Lucas? Isso, eu fiz curso técnico em saneamento, né, então já tem muito tempo que eu estou nessa área. Formei em 95 na UFMG, Engenharia Civil. Depois eu fiz a especialização em Engenharia Sanitária, então eu também sou engenheiro sanitarista. E fiz mestrado também na UFMG, na área de gestão de resíduos, monitoramento de atentos sanitários. É bom as pessoas verem o depoimento do Lucas Garilho. Primeiro então ele fez CEFET, depois fez a Universidade Federal, são duas entidades públicas competentes, né, e o Lucas estudou em ambos. Lucas, então, mestrado no DESA, com certeza, né? No DESA, é, no Departamento de Engenharia Sanitária da UFMG. Grande departamento. É, muitas referências, né, na minha época, quando eu fiz mestrado, as maiores referências eram na área de água e esgoto, né, principalmente na área de tratamento de esgoto, tem lá pessoas que são referências até internacionais, né, nessa área. E estava começando, naquela época, a desenvolver uma área específica de discussão da área de resíduos. Ainda era pouco conhecido, pouco pesquisado, então eu participei também dessa etapa de crescimento dessa área de pesquisa na área de resíduos. Vou voltar um pouco lá atrás, Lucas, porque você, naquela época, então, vamos dizer assim, jovem engenheiro, com todo idealismo, com toda vontade, né, aí quando você pensa em engenharia, você pensa em obra, você pensa em concreto, você pensa em armação, e você, Lucas Garilho, foi para a área de resíduos. Onde é que foi esse clínico? Onde é que deu essa mudança? Por que que te deu esse viés na sua cabeça? Na verdade, desde adolescente, eu sempre gostei da área ambiental, né, da área sanitária. Então, por isso mesmo, eu fiz o curso técnico em saneamento no Cefete. Quando eu entrei para o curso de engenharia, mesmo no início, eu já pensava, depois, futuramente, em veredar por essa área do saneamento, né, eu já tinha isso em foco. Então, nunca pensei em trabalhar com obra, com projeto de construção, nem nada disso. Eu sempre quis e sempre desejei trabalhar com a área ambiental de saneamento. Logo que eu formei, eu comecei, efetivamente, a trabalhar nessa área, né, mais especificamente, projeto de água e esgoto, e depois fui para a prefeitura, através de concurso, trabalhar na SLU e aí, mais voltado para a área de resíduos. Mas eu já tinha um contato com a área de resíduos, porque a minha tese de mestrado, minha bolsa de pesquisa, foi na área de resíduos, na área de monitoramento de aterros, né, então as coisas coincidiram, né, casaram, né, a minha área de pesquisa com o concurso que eu fiz para a prefeitura, para a SLU e acabei... Quando você entrou na SLU para o concurso como engenheiro? Foi em 2000. 2000, então são 13 anos que você está lá lidando com lixo, lidando com recursos? Exatamente. Que chama resíduos, sólidos, urbano? Resíduos, sólidos e limpeza urbana, exatamente. Bom, aí depois você calgou lá, foi gerente e atualmente é diretor? Isso, aí comecei como engenheiro, né, fui passando por algumas áreas de chefia, em 2004, depois em 2005, e no início da gestão do Márcio Lacerda, em 2009, eu assumi a diretoria de planejamento. Vamos falar agora das coisas do dia a dia, da gestão pública, municipal, de resíduos, sólidos, urbano, é lógico que a referência é a cidade de Belo Horizonte, a SLU, mas nós vamos falar como informações gerais. Muita gente fala que o aterro sanitário de Belo Horizonte é um lixão, eu sei que isso é uma posição equivocada, eu estou correto, Lucas? Com certeza, né, a gente vê muitas pessoas, até imprensa às vezes, né, o lixão de Belo Horizonte não é lixão, né, nem o de hoje, que é, na verdade, se localiza em Sabará, né, que recebe os resíduos de Belo Horizonte, nem a nossa antiga central, né, que também era um aterro sanitário. Então, na verdade, Belo Horizonte já tem muito tempo que não tem essa história de lixão, a gente está até avançado, né, em relação a outras capitais. E a central de tratamento de resíduos sólidos lá da BR-040 funciona? O que tem lá hoje ainda para as pessoas ficarem sabendo? Exatamente, lá era o nosso antigo aterro sanitário, a capacidade desse aterro se esgotou, então a área de aterro foi selada e continuam algumas unidades de tratamento. Tem a nossa usina de reciclagem de entulho, a célula especial para resíduos de serviço de saúde, a nossa unidade de compostagem para tratar resíduos orgânicos, uma unidade para recebimento de pneus, uma unidade de educação ambiental também instalada lá nessa central e futuramente a gente deve implantar um galpão de triagem de materiais reciclados. Então significa, então, que o aterro sanitário está com a vida dinâmica, continuou funcionando, menos a questão do aterro propriamente diz. Exatamente, na verdade, o que acontece? É uma central, né, o nome mesmo já disse, central tratamento de resíduos sólidos, da BR-040. Então são várias unidades, cada um tratando um tipo de resíduo, tem a parte também de educação ambiental que é bastante interessante e a parte onde era o antigo aterro, ela está sendo revegetada, já foi toda gramada e também com a exploração do biogás, né, que é um projeto super interessante, reduziu aí significativamente o índice de emissões de Belo Horizonte, né, está impactando naquela curva. E, então, lá também tem essa captação dos gases do antigo aterro sanitário com geração de energia elétrica. Isso é que é importante que as pessoas saibam, né, então, no aterro sanitário de Belo Horizonte, hoje, se gera energia elétrica e vai para a rede elétrica e até abastece nossas casas, qualquer coisa assim. O que eu sou com as coisas assim do dia a dia também, porque a questão municipal tem isso, é do dia a dia, né. Muita gente comenta sobre a Praça 7, o número de varrições que tem lá, até um pouco de falta de educação ou de conscientização da população. A Praça 7 e os cuidados que vocês têm lá. Então, você colocou muito bem, né, existe um dia a dia, um fronte de guerra aí da limpeza urbana, gestão de resíduos, que é essa limpeza corriqueira e cotidiana da cidade, que as pessoas muitas vezes não enxergam e não percebem, né. Às vezes a preocupação maior é com a coleta seletiva, com o tratamento dos resíduos, com a incineração, se vai incinerar, se não vai. Mas nós temos aí um serviço pesado e cotidiano e diário que nos toma muito tempo e consome muito dinheiro. Então, você tocou aí no exemplo interessante, que é a varrição da área central, especificamente a Praça 7, né. Então, hoje, aquelas áreas mais críticas do centro, o maior trânsito, o maior comércio, né, Santos Dumont, Paraná, Fonspenna, etc., Amazonas, a gente chega a varrer quatro vezes por dia, planejado. E a Praça 7, que é o núcleo da cidade, né, que é o coração da cidade, a gente tem uma varrição ali permanente, né, chegamos a varrer até dez vezes por dia aquele pequeno espaço. Então, a gente sente muito essa dificuldade de enfrentar esse desafio, que é manter a cidade limpa, muito por uma questão das pessoas não se preocuparem em manter a cidade também limpa ou adotar a cidade como espaço delas, como casa delas, né. Quer dizer, a cidade não é da prefeitura, né, a cidade não é da prefeitura, a cidade é de cada um de nós, é um espaço de cada um de nós. Então, a gente tem que cuidar da cidade como se fosse a nossa casa. Eu não jogo lixo, entulho na sala da minha casa, eu não jogo resíduo no banheiro, eu não jogo lixo, né, nos meus quartos, na minha cama. Então, por que fazer isso na cidade? Então, se a população cuidar melhor da cidade, vai nos ajudar bastante. Lucas, aqui nós estamos na Ponto Terra, Ponto Terra situada no bairro de Lourdes, e aqui a coleta convencional de lixo, todos os dias da semana, menos aos domingos. Então, aqui, de uma maneira geral, nós estamos muito satisfeitos com a SLU nesse aspecto, né. É, exato. Toda a área central, né, ou melhor, os locais onde tem mais comércio e mais movimento, a coleta tem uma frequência maior, assim como a varrição. Nós estamos aqui também, no prédio da Ponto Terra, nós temos aqui uma coleta seletiva, um prédio pequeno, foi plantado com orientação da Ponto Terra, e toda quinta-feira a gente entrega isso para um coletor que fica muito satisfeito, que já recebe quase que a matéria-prima dele entregue para ele. Mas as pessoas comentam, você falou aí também, a coleta seletiva em Belo Horizonte ainda atinge uma população pequena, se não me engano, 14% da população. É, mais ou menos esse número, né. São em torno de 30 bairros, né, o que daria aí em torno de 7,5% do resíduo potencialmente reciclável. É preciso não fazer essa confusão, né. Muita gente fala assim, não, é menos de 1%. Menos de 1% em relação a todo o resíduo produzido. Mas aí tem entulho, tem poda, tem resíduo público, né, e você não consegue, não é a mesma coisa, né. Então dá essa faixa aí de reciclagem, né, de coleta seletiva. Existe realmente, a gente reconhece que há necessidade de implantar, mas há alguns desafios, né, a questão dos custos dessa coleta, que é maior do que a coleta convencional, a própria questão da destinação desse material. Então não faz muito sentido eu ampliar violentamente a coleta seletiva, sendo que depois eu não vou conseguir efetivamente dar uma destinação adequada a esse resíduo reciclável que foi coletado. Então existe uma limitação que a gente chama de algumas condições de contorno da coleta seletiva que tem que ser também atendidas para que eu consiga fazer essa ampliação. A própria questão das cooperativas, né, que tem essa dificuldade realmente pelo perfil delas, né, de triar grandes quantidades. Então a gente tem que ir com calma. Então existem alguns desafios a serem superados. É bom que as pessoas tomem muito cuidado com essas cooperações, com esses valores relativos, né, porque os números absolutos dizem algumas coisas, mas não dizem tudo, né. Tem um dado interessante, né, Lucas, que quando eu leciono, eu leciono, você sabe disso, né, é que se fala muito que a produção diária de Belo Horizonte dá ordem de 4.500 toneladas diárias de resíduos sólidos urbanos. Se você fizer uma conta rápida de aritmética ou de matemática, nós vamos chegar ao número de 103.125 quilos de resíduos sólidos urbanos por minuto em Belo Horizonte, como média. É um número grande, não é o Lúcio? É, é verdade. É uma quantidade grande, mas é uma quantidade característica, né, para cidades de grande porte, né, cidades do porte de Belo Horizonte vão também ficar dentro dessa média. Então não é nada extraordinário comparado às grandes capitais brasileiras e do mundo. Agora, como você bem falou, né, é importante relativizar esse número, porque nem todo esse resíduo é o resíduo domiciliar, né, que ele produzido nas nossas casas, né, nesse total tem também mais de 50% a entulho da construção civil, né, que tem potencial de reciclagem também, tem os resíduos orgâneos, os resíduos da limpeza pública da cidade, da varrição, da capina, da poda, né, da limpeza de boca de lobo. Então essa gama de resíduos, de variações diferentes de resíduos é que vai compor esse montante total que você mencionou. Você telespectador, você internauta, pode ver o tanto de trabalho que dá essa questão de resíduos sólidos urbano, que o Lucas é um entendido e eu também gosto muito do assunto, eu sou um apaixonado com a política nacional de resíduos sólidos, que aliás ajudei a construir no tempo que fui deputado federal durante seis anos. Uma pergunta final, Lucas, as suas considerações sobre a política nacional de resíduos sólidos, mas eu já quero te antecipar que eu, Ronaldo Vasconcelos, ambientalista, engenheiro, professor, sou um apaixonado com a lei 12.305 de 2 de agosto de 2010, que vai estar fazendo três anos em agosto agora de 2013, mas eu quero ouvir sua opinião, que é muito mais abalizada, que você tem mestrado na área, você tem a prática do dia a dia na área. Política Nacional de Resíduos Sólidos, na sua visão municipalista? Olha, com certeza é o comum também da sua opinião, a política nacional, ela representa efetivamente um avanço, tem algumas questões que são abordadas lá, que são importantes, principalmente no caso da logística reversa, que responsabiliza o gerador pelo resíduo gerado, então os produtores de embalagens, de refrigerante, cerveja, resíduos eletroeletrônicos, lâmpadas, pilhas, baterias, quer dizer, as pessoas que produzem, as empresas que produzem esses resíduos, elas têm que sim se responsabilizar por esses resíduos, não pode ficar a conta toda sobre o município, né? Então, esse foi o grande avanço, na minha opinião, colocado pela política nacional, tem algumas coisas que Belo Horizonte já fazia, mesmo antes da publicação, que é o caso da exigência dos planos de gerenciamento, já é condição de licenciamento de empreendimentos de impacto, apresentação de planos de gerenciamento de resíduos, exigimos também planos de gerenciamento para todos os empreendimentos geradores de resíduos de serviços de saúde, desde uma pequena farmácia até um grande hospital, então isso a gente antecipou a política nacional, e ela veio para referendar e confirmar e reafirmar essa ação que Belo Horizonte já vinha tomando há muito tempo. Tem as questões da reciclagem, da participação social solidária, que Belo Horizonte também é pioneira, né? Com a parceria com as associações de catadores, mas eu vejo também algumas falhas, alguns problemas, né? Às vezes... Por exemplo, a política nacional, ela às vezes deixa de reconhecer algumas realidades, né? A gente sabe, no interior do país principalmente, as dificuldades que têm as prefeituras de resolver seus problemas. Então, exigir muitas vezes e condicionar repasse de recursos à execução num prazo muito curto de determinadas ações, você vai penalizar o município ao invés de ajudar. Então, alguns prazos ali precisam ser revistos. Eu acho que também faltou um enfoque maior em resíduos, por exemplo, os resíduos do serviço de saúde, que são resíduos que apresentam risco efetivo para a população, caso eles não sejam gerenciados corretamente. Então, eu achei que poderia ter tido uma ênfase um pouquinho maior nesse tipo de resíduo. O próprio resíduo da construção civil, né? Que também impacta bastante o nosso meio ambiente, provoca muitos danos, poderia ter uma legislação um pouco mais exigente, rigorosa, mas, de uma maneira geral, com certeza foi um avanço e, na medida que ela foi implementada efetivamente, a gente vai melhorar e avançar nessa questão da gestão dos resíduos. Lucas Garilha, algumas considerações rapidíssimas aqui para terminar o nosso programa. Em primeiro lugar, obrigado pela sua presença aqui com a gente, parabéns pelo seu trabalho. Vamos encontrar lá dia 29 de agosto, você vai defender seus pontos de vista municipalistas na área da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu quero agradecer a você também, telespectador, a você, internauta, e, se você quiser fazer a inscrição, entre no site da Ponto Terra, www.pontoterra.org.br e fique sempre conosco, Ecologia e Cidadania, na TV.terra. www.pontoterra.org.br